E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada? Eu tô de boa mano, espero que vocês também estão de boa Rapaziada, no vídeo de hoje mano, eu vou tá mostrando pra vocês o novo bugadão aí que tá tendo aí, beleza rapaziada? Da atualidade, mano, muito bom pra dar capa esse bug aqui, demorou rapaziada? Então mano, só bora pro vídeozão insano, quem tá chegando agora já deixa o likezão, já se inscreve no canal aí Demorou rapaziada? Só bora aqui, bora, dale que dale, esqueça tudo E naquelas crocantes, rapaziada, pra quem tá chegando agora e não sabe Eu estou fazendo live na Bigo Live, tá rapaziada? Todos os dias das 6 horas até as 11 ou até meia-noite, tá rapaziada? Então quem quiser participar, eu vou tá deixando o link aí de onde eu faço live aqui na descrição, demorou chat Então só bora aqui, bora, eu faço todos os dias da noite, na hora que sai esse vídeo Esse vídeo saiu 6 horas, 6 horas já estou ao vivo, demorou chat Termino só a live meia-noite, 11 horas da noite, depende Demorou família ir lá? Na minha live também eu faço sala premiada, sala valendo código de diamante E quem é fixo do meu canal, fixo, pra quem não sabe o que é fixo É o cara que assiste minha live por uma semana e vai tá ganhando 100 dimas apenas assistindo as lives Então é coisa boa em chat Tamo de ter nóis e bora pro vídeo, hein rapaziada? Esse novo bug aqui, rapaziada, muitos, muitos chamam de bug E muitos, calma aí, como é a primeira do dia, chat Deixa eu começar só um gladiador Vou começar um gladiador e quitar, tá? Só pra entrar no treinamento É... Como não é meio que um bug, 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 muitos não chamam isso aqui de bug Tá, família? É um bug, porém, muitos não... Mano, que mira é essa, Free Fire? Oxe, logo atualizou o chat Olha essa mira branca como tá, mano Será que vai mudar alguma coisa? Será essa atualização o chat? Bora ver Logo atualizou, mano, entendi nada agora Mas beleza, né, tropa, bora lá É, o bug, chat É um bug que eu passo aqui no canal já há um tempo pra vocês, tá? Mas muita gente ainda, é... Fala que não funciona, fala que... Fala que não funciona, tá, chat Hoje eu vou tentar explicar Mano, que merda é essa? Mano, essa mira aqui ficou muito feia, chat No papo É a primeira vez que eu tô jogando atualização, tá? Então, por isso que eu tô estranhando essa mira Acabei de ligar o emulador aqui Deixa eu só ver aqui o negócio Que isso, cara? Tá, tá funcionando ainda o bug, tá, chat Coisa boa É, bora lá Pra quem não sabe como funciona o bug Eu vou mostrar com a 12 e com a 1, tá, chat? É... O bug, rapaziada É um negócio aí Que a maioria vende esse negócio aqui Que é bagulho de sense Porém Mal sabia isso aqui Eu chamo o meu aqui de um bug, tá, rapaziada? Bora lá Como funciona, rapaziada, o bug? Mano, primeiramente Tá ligado? Tá vendo o botão de atirar? Deixa eu só aumentar aqui o botão de atirar Pra vocês verem Mano, que historizou tudo aqui, chat Colocar aqui o de personalizado Botão de atirar Colocar aqui Meu Deus Aqui Já dá pra enxergar, né, chat? O botão de atirar Mano, o que você vai fazer com o botão de atirar, mano? Primeiramente Sua mira Tá? Sua mira aqui, ó A mira branca Pra você dar mais capa E o bug funcionar A mira tem que ficar acima da cabeça Ou no peito Não Deixa a mira aqui embaixo Senão não vai funcionar Demorou? Mira na cabeça Ou em cima da cabeça Ou no peito Fechou, rapaziada? Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó Pra baixo Pra cima Isso é um bug Por que isso aqui é um bug? Você pode ver que a 12 Ela tem um delay pra dar um tiro, ó Ela demora Você fazendo isso aqui pra cima Vai ficar certeira na cara Tá ligado, chat? Aqui, ó Vou fazer com o mouse pra vocês verem, ó Mira acima da cabeça Beleza? Joguei pra baixo Joguei pra cima Deu capa Bora lá Mira acima da cabeça Deu capa Tá ligado? E eu tô fazendo cacetinha Coisa que é ruim pra caramba Tá ligado? Aqui, ó Já que eu já faço normal Tá vendo, chat? Porque tipo assim Com a setinha É muito ruim Tá literalmente muito ruim Aí você tá lá Mas o cara tá parado Chat, isso aqui funciona Com o cara correndo normal Tá? Isso aqui gruda muito o capa Ah, o cara tá correndo ali pra direita Você vai fazer isso aqui, ó Eita, não acho que bugou Bugou não, né? Eu acho que fiquei aqui Mas, ó O cara vem pra direita Entendeu? Você vai contornar o cara Ah, pra esquerda Você é meio que Fazer isso aqui rapidão Então eu não consigo fazer muito rápido Você tem que fazer literalmente Muito rápido Eu espero até fazer isso aqui, ó Tá vendo? Que é até mais rápido Do que contornar Eu tô contornando Que é o movimento Que vocês vão fazer Tá? Com a ump, rapaziada Já é um pouco diferente Tá? Com cada arma diferente Cada dois Você joga até lá embaixo E sobe Com a ump, eu já uso isso aqui, ó Você joga pra cá E sobe Entendeu, chat? Você joga pro lado E sobe Calma que já fica mais ou menos assim, ó Tá vendo, chat? É um bagulho, mano Que se funcionar Vai catar só na cara Não tem jeito, tá? Família Não tem jeito O bagulho, porque tipo assim Conforme você faz esse movimento Eita Conforme você faz esse movimento aqui A mira tá no peito do cara Ou acima A mira vai fazer isso aqui, ó Vou dar só Tirando o peito só pra vocês verem, ó Vai fazer isso aqui, ó E vem pra cabeça, tá? Vai fazer literalmente Esse contorno Entenderam, rapaziada? Isso eu chamo de um bug, tá? Pra muitos pode ser um jeito de capa Pode ser um negócio Mas eu chamo de bug isso aqui Tá, rapaziada? Aqui é um negócio que você faz Com a mira, né? No caso, com o botão de atirar E da capa, tá? Rapaziada K12 eu acho mais fácil Testa aí vocês, rapaziada Deixa a mira em cima aqui, ó Do boneco, tá? Joga pra baixo E pra cima, tá ligado? Tipo, ó Agora ri, ó Mas aí é muito difícil Isso aqui dá erro, tá ligado? Realmente muito difícil Só dá erro quando você pega aqui E é a mesma, tá ligado? Porque às vezes só muito rápido Muito devagar O certo é subir rapidão, mano Que vai catar literalmente Só vermelho, tá ligado? Rapaziada K1, então, mano Só que a 1 Você não pode jogar até lá embaixo Se você jogar até lá embaixo Pra cima Vai passar Vai fazer isso aqui, ó Tá vendo, ó Se você jogar, tipo, do lado pra cima Já vai dar uns capas, tá vendo, ó Já viu, rapaziada Já vai dar só pouco Não tem jeito, tá ligado? Então, basicamente, família Esse aqui é o bug Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido, né, rapaziada? Esse vídeo aqui Eu já fiz mais explicado Já De duas armas diferentes E eu já mostrei Basicamente Como funciona A estratégia da mira, mano Isso aqui você pode olhar Emulador jogando Até o Black 4x4 Usava muito Isso aqui Você pode olhar Depois do vídeo do Black Black 4x4 Que a melhor dele faz isso aqui Tchau, tchau Vem pra baixo E depois sobe, entendeu? Então, mano Isso aqui é 100% Que funciona, tá, rapaziada? Eu chamo de um bug Pode não ser um bug, tá? Mas eu chamo de um bug E só bora, família Esqueça tudo Bora aqui Baradar aqui, dale E é isso, família O vídeozão é esse aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Esse aí É basicamente um jeito Um bug de subir capa Eu chamo de bug Tá, vocês podem chamar Do jeito que vocês quiserem E isso aqui é um pouco Até difícil de vocês pegarem É bom vocês treinarem Uma semana, duas semanas Né, porque é um jeito de subir capa Né, isso aqui Envolve sense também no meio Tá, rapaziada Aqui que ela não Não pode passar da cabeça Não pode grudar muito no peito Então você tem que deixar A sensação adequada Para fazer esse bug Antes quando eu subi a capa normal Dava bastante cala Porém quando eu descobri esse negócio Eu comecei até a mudar a sense ali Para deixar a sense Né, um pouco mais equilibrada Para conseguir fazer isso aqui Porque encaixa muito capa É muito bom Demorou, família? Estamos de ter nós E quem quiser Vem assistir nas lives Todos os dias Que eu faço aqui na Abrigo O link está na descrição Aqui Demorou, rapaziada É só clicar lá Que já vai direto Né, me assistir Tamo junto é nóis E é isso, rapaziada Fui